E aí galera, boa tarde, vou fazer mais um vídeo bem pequeno agora aqui rapidinho para vocês verem o início do sexto dia, mas eu não vou correr tá, só vou mostrar como é que é o sexto dia, e lembrando que o sétimo dia já está aberto tá, então automaticamente quando concluir o sexto dia, o set vai estar aberto, então quanto mais rápido se concluir o sexto dia, mais tempo sobra para fazer o sétimo, entenderam? Essa é a lógica do processo, tá, então eu vou aqui na garagem rapidinho, o carro está com 801 cd, algumas peças vão estar ali, voltando aqui, 806 aqui, você pode ver, e na conclusão é o sexto dia, 818, né, então é isso aí pessoal, obrigado por você assistir até aqui, se inscrevam no canal, curta os vídeos aí, assiste aí, dê opiniões, sejam muito bem-vindos ao canal, abraço a todos, Douglas vai continuar aqui o processo para tentar buscar na garagem, valeu galera, obrigado, fui!